Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todas bem, dando início a mais um vídeo aqui com vocês e no vídeo de hoje, meus amores, eu vim tá mostrando pra vocês a minha produção de 15 dias, tá? Lembrando, meus amores, que aqui não tem muita coisa, tá? Eu fiquei parada uma semana sem conseguir crochetar, né? Então, eu vou tá mostrando aqui pra vocês rapidinho essa produção, a maioria dessas peças aqui que eu vou mostrar pra vocês já tem vlog disponível no canal, tá? Eu vou tá deixando na descrição do vídeo aqui pra vocês o link, tá? Com os vlogs. A única peça que ainda não saiu vlog, meus amores, foi esse parzinho de tapete, tá? Que é um parzinho aqui e esse suplar, meus amores, que eu ainda não fiz o vlog, eu nem ia fazer, tá? Mas aí, como foi uma produção, né? E ela entra, né? Na produção de 15 dias, da quinzena, eu resolvi tá vindo mostrar aqui pra vocês. É, meus amores, antes de tá começando aqui a mostrar as peças pra vocês, eu quero convidar vocês que estão chegando agora e que não são inscritos no canal pra se inscreverem, ativar o sininho de notificações em modo todos. Porque assim, quando você ativa o sininho, sempre que eu postar um conteúdo aqui no canal, o YouTube vai estar te notificando deste conteúdo. Deixe também aquele like pra ajudar a gente no engajamento do canal, né? Quando você deixa o like no início, isso ajuda o YouTube tá reconhecendo, né? Que é um vídeo bom. E aí, ele vai tá entregando pra outras pessoas. Deixe aí nos comentários também. No final, eu quero saber qual foi a peça que vocês mais gostaram, tá? Bom, meninas, queria deixar avisado aqui vocês que teve um suplar, tá? Que eu fiz na cor cru e verde. Eu vou tá deixando a fotinha aqui pra vocês, tá? No canto superior. Ele já foi entregue, tá? Eu vendi ele no valor de R$25,00. Foi só uma peça, tá? Foi pra mesma cliente que ficou com o suplar vermelho que eu vou mostrar pra vocês no final desse vídeo. Então, vamos lá, meus amores. Eu fiz aqui... Deixa eu abrir o tapete maior. Esse jogo de banheiro, tá? Essa foi a minha segunda produção do mês. É um jogo de banheiro de quatro peças, tá? Gente, e olha que lindeza que ficou esse jogo. Ele, a minha cliente, quis com o encaixe do vaso. Olha só pra vocês verem. Esse jogo aqui, meus amores, vou deixar o vlog na descrição. E lá no vlog, na descrição do vlog desse jogo de banheiro aqui, vai tá o link do passo a passo, tá? Por onde eu fiz esse tapete. Esse jogo de banheiro aqui é lá do canal da Carla Cristina, tá? Muito lindo, gente. Eu fiz ele no tom de cinza, chumbo e preto, tá? E usei esse multicolor aqui, que ele é da... Ai, meu Deus. Acho que é da Eco Brasil. Fiz quatro peças, né? O encaixe. Deixa eu ir arrumando aqui já. Fiz também o porta-papel higiênico. Olha só, que lindeza. Pra dois lugares, tá? A tampa do vaso. Olha só. Que lindeza, né? E fiz também, meus amores, o tapete da pia. Lá no vlog, eu passo todas as informações, tá? Desse jogo de banheiro de quatro peças. Muito lindo, gente. Muito fácil de confeccionar. É... Vou tá pegando agora aqui pra vocês o próximo jogo de banheiro. Deixa eu tirar aqui. Nem vou parar, meus amores. E olha isso. Que lindeza. Não tá arrematado esse daqui, meus amores. Aquele lá, que eu mostrei pra vocês, o primeiro, ele foi uma encomenda, tá? Esse daqui, meus amores, tá na minha pronta entrega, tá? Eu quero tá juntando uma pronta entrega, como eu já falei aqui pra vocês, né? Eu não tenho muito tempo de tá fazendo, trabalhando com pronta entrega. Então, eu já resolvi, né? Que agora sim, eu tô tendo algum tempinho, tô trabalhando com essa pronta entrega. Porque quando eu tiver um tanto bom, eu quero tá trazendo aqui uma ação de vendas, tá? Esse modelinho aqui, meus amores, é a minha base, é o Vanessa Repaginado. E o meu bico é o bico russo. E olha só que lindeza. Aqui tem três peças, tá? Tapete da pia. Tapetinho que vai no lugar do encaixe. E a minha tampa do vaso, tá? Olha só que lindeza. Esse azul é o azul celeste, tá? Cru e cinza. Muito lindo, né? Agora eu vou tá pegando aqui pra vocês, meus amores. É a passadeira. Meus amores, eu esqueci de falar pra vocês, tá? Aquele jogo de banheiro de quatro peças. Na cor cinza, eu vendi ele no valor de 170 reais, tá? E esse daqui, ele entra na minha promoção dos tapetinhos de 100 reais, tá? O jogo de banheiro por 99,90. E olha só, meus amores, que lindeza que tá essa passadeira, né? Gente, uma das passadeiras mais lindas que eu já fiz aqui. É, já temos vlog dessa daqui também, tá? Todas essas peças aqui tem vlog. É, apenas do parzinho em tom de azul, que ainda não. Mas vai sair pra vocês pós esse vlog, tá? É, esse vlog aqui da minha quinzena vai pra vocês na segunda-feira. Na quarta-feira, eu vou tá disponibilizando o vlog daquele parzinho de tapete feito com sobrinhas. Gente, a coisa mais linda do mundo. Essa minha passadeira aqui é o modelo Priscila, tá? Eu esqueci o nome da artesã, mas no vlog lá eu falo, tá? Tudo certinho. E no vlog também, na descrição, tem o link do passo a passo dessa peça. Meus amores, eu tô apaixonada. Olha esse bico. Aqui é o bico russo. Acho que é, russo mesmo, tá? É, e essa última carreirinha aqui, meus amores, eu trabalhei no barroco. É, multicolor. E olha só que lindeza, né? Muito linda. Gente, essa passadeira aqui eu vendi ela no valor de 140 reais, tá? Ela tem 1,20m por 53 de largura. Acho que é isso mesmo. Lá no vlog eu falo tudo certinho, tá? Esse vlog aqui vai ser bem rapidinho, só pra vocês verem, né? O quanto eu produzi na minha quinzena. Agora eu vou tá abrindo aqui pra vocês os tapetes avus. Esses tapetinhos aqui foram feitos com sobrinhas, tá? É, eu postei pra vocês que eu tô com bastante sobrinhas e quero, né, tá eliminando essas sobrinhas. Então, eu fiz essas duas peças aqui, avus, tá? É, foram feitos com sobrinhas, como eu falei pra vocês. Aqui eu utilizei o abóbora, tá? Da barroca e aqui o folha de louro. É, o cru, né? Café com leite, laranja, telha e esse marrom aqui. E olha só que lindeza que tá essa peça. Esse daqui, meus amores, é, esse aqui, né, eu utilizei uma sobrinha de peludinho que eu tinha. Eu nem sei, gente, é, que cor é esse, esse peludinho aqui, tá? Eu não sei se é o castanho ou se é o cobre. Aqui, meus amores, é, é um barroco também, eu não sei, tá? É, a cor dele. Eu nem sei onde tá pra eu tô pegando ali pra vocês, mas lá no vlog dessa peça aqui eu falo certinho pra vocês, tá? Utilizei aqui o bege, o rosa bebê, rosa antigo e o malva, tá? Todos Euro Roma. E olha só, esse malva, ai, bati aqui em vocês. E olha só, esse malva, meus amores, que perfeição. Esse tapetinho aqui é o sucesso de vendas, tá? Eu faço ele lá pelo canal do Ateliê Lore em Crochê. Lá no canal dela é esse daqui, tá? Que ela ensina a fazer com esse bico aqui, gente, muito lindo, muito fácil, muito rápido e econômico. Aqui, meus amores, eu quis dar uma modificada, tá? No bico, eu fiz esse bico aqui, gente, eu não peguei por videoaula, tá? Eu simplesmente fui fazendo por cabeça mesmo, tá? É, e ficou essa lindeza aqui. Eu vou vender, meus amores. É, como eu falei pra vocês, vai ser na ação de vendas, tá? Vai sair a R$25,00 a unidade. Agora eu vou tá pegando aqui pra vocês o parzinho do tapetinho azul, tá? E depois eu vou mostrar o suplar. Eles ainda não tem o vlog de produção disponível aqui pra vocês. Gente, olha só essa belezura. Eu fiquei apaixonada por essa combinação de cores, tá? É, vou dar um spoiler aqui rapidinho pra vocês. É o modelinho One, tá? Só que eu fiz uma modificação nele, tá? Muito lindo, tá, esse daqui. Vai sair o vlog dele pra vocês, tá? Esse daqui também entra na minha ação de vendas. E o parzinho desse tapetinho sem o square vai tá saindo a R$40,00, tá? É, a medida dele, meus amores, tem 63 cm de comprimento, tá bom? Então, eu vou tá tirando aqui, que vai sair o vlog pra vocês e olha só esse daqui. Que maravilha, né? Vai sair o vlog dele pra vocês também. Ele é todo feito no barroco, tá, meus amores? E olha só que lindeza. É como eu falei pra vocês, é pra mesma cliente que ficou com o suplar verde com branco, tá? Ela pediu várias pecinhas de suplar, porém, é apenas uma unidade, tá? E olha só que lindeza, né? É, esse daqui, meus amores, eu vendi ele no valor de R$35,00, tá? É, como eu falei pra vocês, feito no fio barroco. Agora, eu vou colocar todas as minhas peças aqui pra tá mostrando pra vocês, é, quanto eu, e falar, né, o valor total que eu consegui tá produzindo na minha quinzena. Então, meus amores, essa foi a minha produção da quinzena, né? A produção de 15 dias. Como eu falei pra vocês, não foi muita coisa, né? É, eu fiquei meio doente. É, fiquei sem trabalhar, né? Uma semana, então, atrasou bastante a minha produção, mas, esse daqui já é um começo, né? Tá bom demais. E eu produzi, meus amores aqui, um valor total de R$535,00. Então, tá ótimo, né? A gente ainda tem mais 15 dias aí pra frente, até o mês acabar. E agora, a gente vamos recuperar, né, há uma semana que eu fiquei parada aqui, né? Pra tá conseguindo bater a meta do final do mês. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueçam de deixar aí nos comentários aí qual foi a peça que vocês mais gostaram, tá? Vou ficar muito feliz de saber e poder estar respondendo vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só deixar aí nos comentários, tá? Que eu vou responder vocês com todo carinho do mundo. Então, é isso. Fiquem todas com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!